O Episódio 5 de Bleach acabou de maneira espetacular Logo no final deste, você me esquecerá que foi completamente derrotado E quando ele estava prestes a ter a sua garganta esmagada E Yamaboto desde o Sashi Gekune chegou para enfrentar o Líder dos Quizzes E se você quer saber tudo o que aconteceu no Episódio 6 Fica por ai, queria falar tudo agora Então já deixa o seu like, se é novo por aqui, se inscreve no canal e bora para o vídeo! Galera, o Episódio 6 de Misty será totalmente centrado na batalha do Kuma de Yamaboto Contra o rei Kuma de Yuhabachi E vai ser uma luta frenética Porque no mangá, ela levou cerca de 5 capítulos que é o que está sendo adaptado por Episódio Ou seja, teremos o Episódio inteiro centrado só nesse combate E Yamaboto irá utilizar a Sobankai Zankanotachi A mais antiga e mais poderosa Zanpakuton de Fogo Mais poderosa inclusive que a Sokeoku Aquela lâmina fênix lá que utilizam em execução Que dizem ter o poder de 1 milhão de Zanpakutons Tanto em ataque quanto em defesa E Yamaboto irá enfrentar o Rei Quincy E irá utilizar as 4 formas de Sobankai Que representam os pontos cardiais Leste, Oeste, Norte e Sul Supostamente o Rei Quincy não consegue roubar o Bankai de Yamaboto Isso acontece porque o Rei Quincy Ele havia estudado todos os outros Shinigamis Porém, quando eles se enfrentaram Há mil anos atrás Yamaboto não tinha utilizado todo o seu poder Nem mesmo naquela época E por não compreender o poder total da Zanpakutonachi Ele não conseguiria roubá-la Uma de suas formas Ele consegue convocar todos aqueles que ele matou Inclusive, no começo dessa luta Alguns Stead Hitters haviam atacado o Velho E ele apenas com o Ashikai Matou todos estes Stead Hitters Então, estes Stead Hitters Começam a atacar o Rei Quincy Quando só for uma final A Zanpakutonachi Norte Ele irá matar o Rei Quincy Porém, um grande pot twist é revelado Na verdade Quem ele havia matado Não era o verdadeiro Rei Quincy E sim o Conde Que era o Stead Hitters Com letra Y Roy Que também tem o poder De se transformar nas pessoas E ele havia se transformado No Rei Quincy E nesse momento O verdadeiro Rei Quincy aparece Para enfrentar Yamamoto E com isso Yamamoto havia a taxa da sua guarda Porque ele acreditou Que só a Bankai Não poderia ser roubada E ele invoca só a Bankai novamente Que será roubada pelo Rei Quincy O Rei Quincy então explica Que o Stead Hitters Não roubou a Bankai de Yamamoto Não era porque era impossível E sim porque O único que tem poder o suficiente Para controlar essa Bankai É o Rei Quincy E então Ele irá sacar sua espada E Yamamoto Que baixou a sua guarda Será partido ao meio E morto pelo Rei Quincy Causando um grande dano psicológico A todos os capitães Na social site É revelado Que o verdadeiro Rei Quincy Estava indo atrás de Aizen Suzuki E o convidou Para fazer parte do exército Porém Aizen recusou Galera Todo o capitão será Centrado nisso aí Beleza? Mas o que é incrível Dele Vai ser a grande batalha Entre Yamamoto E o rabate E eu garanto Que o velho Não decepciona Ele realmente Tem o poder o suficiente Para ser considerado O mais poderoso Shinigami Da história Então Se você chegou aqui Deixe seu like Se inscreve no canal Para não perder As próximas pérmulas Do episódio seguinte De Bleach Caso aparenta Algum detalhe Algum ponto Que fique mal explicado No anime Eu trarei aqui Para vocês Infelizmente Por hoje Eu fico por aqui Um abraço E Fica com Deus